Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Papo com o Pissolate nesta segunda-feira. E hoje nós vamos nos divertir muito com o tema Histórias do Viajante Pão Duro. Então, hoje eu vou receber aqui o Tadeu Salgado. Ele é o Viajante Pão Duro e ele vai compartilhar com a gente todas as suas histórias. Ele já conhece 39 países. Vai ser muito legal. O Tadeu já entrou. Deixa eu adicioná-lo aqui. Chegando agora, seja bem-vindo. Já mande o aviãozinho de papel para todos os seus contatos aqui no Instagram. Vamos trazer bastante gente para assistir a nossa live. Boa noite, Tadeu! E aí, Matheus! Beleza? Jóia? Tudo ótimo e por aí? Tranquilo. Eu estava lá na casa do Marcos Valera agora, um professor de português. Olha, você conhece ele! Ele alojou bastante você aí. Vocês entrevistam já também, né? Já entrevistei. Que bom! Um abraço para o Marcos Valera. Faz um tempinho que eu não o vejo. É gente boa. Gente boníssima. Demais da conta. É. E como estão as coisas por aí? Sem viagem? Agora no momento? Oi, eu não ouvi o quê? Você está me ouvindo direitinho agora? Agora eu estou. Como está essa vida de pandemia, sem muitas viagens, sem poder ir muito para o exterior? Como que está essa fase agora? Não, eu... Eu continuo viajando. Toda semana eu viajo para algum lugar. Eu estava... Eu voltei ontem de São Paulo. Daqui a duas semanas eu vou lá para os lençóis maranhenses. Oh, que legal! Então você continua nativo aí, então. Eu continuo, Cri. Eu estou planejando ir para a floresta amazônica também. Deve ser legal uma viagem para lá, hein? É, massa, Leca. Mas aí você tem feito só nacional agora, né? É, só nacional. Internacional não deu, não. No começo da pandemia, eu fui para o México. Eu até encontrei o Mike Moraes lá, lá em Cancún, lá. Sim, ele é de Varginha também, né? Ele é, Cri. Eu vi a tua entrevista com ele, ficou massa pra caramba, Cri. Então, quando ele estava aqui, né? Em 2017. Depois ele foi e não voltou ainda. Já faz uns dois, três anos que ele não vem no Brasil, né? É, ele estava na Alaska agora, lá. Mas aí quando eu encontrei com ele, foi bem no começo da pandemia. Foi no final de fevereiro, começo de março. Mas foi bem legal lá, Cri. Ah, imagino, com certeza. Aliás, viagem por si só já é muito bom, né? Pro exterior, melhor ainda. Fala a verdade. É, verdade, Cri. Aqui, eu fiz a divulgação da nossa live. E o que mais todo mundo me perguntou foi Como assim viajante pão duro? Então, assim, pra gente começar, eu queria que você explicasse Como que surgiu esse viajante pão duro? Então, foi assim, na verdade, eu tenho um amigo lá Lá no Rio Grande do Sul, em Cerro Largo Que ele estava fazendo um curso de coach, né? E ele precisava de um cobaia Pra ele fazer o... Pra ele conseguir o diploma dele, né? Dele me pegou lá, né? Daí ele ficava perguntando pra mim O que você quer, o que a gente faz feliz, tal Eu falava, o que me faz feliz O que eu gosto é de viajar E daí ele ficava falando assim mesmo Por que você não cria um canal no YouTube? Daí eu falava, ah, mas eu não vou criar canal no YouTube, não Eu não gosto dessas coisas, não, Cri Que na verdade eu não gostava Porque eu sou muito tímido Aham Desde tanto que eu quero ficar falando na minha cabeça lá Eu resolvi criar o canal no YouTube Pra dar dicas de viajar o mundo Gastando um pouco Aham E deu certo, né? É, deu certo Hoje em dia, meus vídeos Os meus vídeos são mais imagens dos lugares, né? Sim Mas no começo eu tinha muita dica Dica pra economizar com passagem aérea Entrar em museu de graça Economizar com alimentação e tal É porque eu não gosto de chegar no lugar E ficar mostrando, ah, eu tô não sei aonde E, sabe, eu tenho vergonha dessas coisas ainda Aham Mas é, mas no começo eu fiz bastante vídeo De dicas de viagem Tanto é que a Simone Pova, que é uma escritora Ela viu meus vídeos Ela me convidou pra escrever um livro junto com ela Daí a gente escreveu o livro lá Como Sobreviver no Exterior E o livro ficou em primeiro lugar de Vênus na Amazon Quando foi lançado e tal Legal Isso foi quando? Ah, tem uns Uns três anos, mais ou menos E que você, viajante Ponduro, já tem quanto tempo? Já tem uns cinco anos ou mais? Deve ter uns cinco, seis anos, por aí Ah, já faz um tempinho bom, ué Que coisa boa E aí você tem um canal no YouTube Que hoje você faz mais com imagens do que com dicas E tem um perfil aqui no Instagram também, né? É, isso mesmo Então, pra gente poder se situar E vamos dando boa noite aí pra todo mundo que tá chegando Sejam todos bem-vindos Como que você começou a se interessar por viagens? Então, lá pelo 2009, mais ou menos Eu estudava lá na Federal Fluminense, Niterói, né? E tinha muito colega meu que tava indo pra Europa e tal Só que eu ficava achando que Pra ir pra lá tinha que ter muita grana e tal, né? Daí eu comecei a pesquisar E vi que pra você viajar você não precisa ter dinheiro, né? É só você planejar, pesquisar Que você consegue fazer uma viagem Aproveitando muito e gastando pouco Daí na época eu fazia estágio Eu ganhava 300 reais Daí todos os 300 reais que eu ganhava Eu juntava pra um dia fazer uma viagem Daí quando eu tava com uns 3 mil na cota Que é todo o dia que eu tinha juntado de tudo, assim Eu fiz um mochilão pra Europa Daí eu fui pra França, Inglaterra, Irlanda, Itália Vaticano, que é país também, né? E daí eu fiz tudo Com esse dinheiro tudo aí no estágio aí Fiz tudo que eu queria fazer Aproveitei e gastei pouco, né? E naquela época lá Naquela época Eu sabia dos esquemas de Couchsurf Que hoje em dia, na verdade Eu nem sei se tá funcionando direito Couchsurf Você ficar na casa dos outros de graça Sem pagar nada, sabe? E nesse primeiro mochilão Eu usei bastante Couchsurf Comezei muito com comida Eu comprava muita coisa pro mercado Pegava as coisas no café da manhã Botava na sacola Ficava comendo as coisas lá Viajava de De Ryanair Essa companhia low cost Que é bem barata As passagens, sabe? E daí foi bom Que legal Que legal Então nessa primeira viagem que você fez Foi pra Europa E você foi em quantos países? Ó, fui pra França Inglaterra, Irlanda Itália e Vaticano Que Vaticano quantos também, né? Uhum Quatro, então Que legal, hein? Aqui, eu ia fazer esse comentário Mas o Kleber Magalhães já fez E essa vida boa aí na rede, tá? Deu? Ó, mas é muito bom fazer uma live na rede Também vou querer uma aqui Eu acho que eu vou colocar aqui Ah, aqui eu fico mais de boa Gosto de ficar na rede Com certeza O Kleber O Kleber foi um dos caras Que o Lucas Que é o coach lá Ele usou eu e o Kleber O Kleber foi o cobaia dele também E o Kleber fez um canal lá Amigo do ciclista lá Que é bem grande É bem famoso no Rio Grande do Sul lá Ó, que legal Bem-vindo, hein? Então, Kleber Que coisa boa Temos mais um digital influencer Aqui entre nós Aqui, você já foi Trinta e nove países É isso? É, trinta e nove Aqui teve várias É que eu ia repetir Tipo, Estados Unidos Já fui um monte de vez Inglaterra, Itália Peru, Argentina Já fui várias vezes Então, assim Só pra gente se situar Por continente Na América Você foi o que? Estados Unidos? Ó, aqui na América É, os Canadá Estados Unidos Costa Rica Panamá Colômbia Peru Bolívia Chile Argentina Paraguai Uruguai República Dominicana É... Quase tudo É, quase É É México Depois na Europa Na Europa Nossa, a Europa é gigante Daí... Tudo, né? É, tudo não Mas tá faltando bastante ainda lá Os que eu mais quero ir agora Que eu não... Que eu tô querendo muito ir Que... É... Eu quero ir muito pra Monte Negro Sabe? Lhe perto da Bózio de Govina Deixa eu ouvir falar Porque ele é... Ele é bonito É barato A internet é rápida Até se por acaso Tivesse negócio de home office Mas... Durante mais tempo Quero ver se eu fico um tempo lá Eu quero ir muito pra Georgia Pra Armênia Porque você tá ligado Que a Armênia Foi o primeiro país Cristão do mundo, né? E até o topo público Tem bastante gente De igreja, né? Sim Tem bastante também É Daí tipo A Armênia Desde 301 Que eles... Que eles... Que eles... Que eles... Que eles... Que o... O cristianismo Foi a religião oficial deles lá, né? E até hoje Continua muito religioso É a Georgia também E são os países Bem bonitos Baratos O pessoal é gente boa e tal Que bacana São países fora da rota, né? A gente não ouve Muitas pessoas falando Que vão pra lá É Porque esses outros aí É que eu não gosto De ficar repetindo pés, não Daí eu preferi Pegar esses outros E eu tô olhando O preço de hotel Tipo lá na Georgia Tudo barato Os hotéis bons Assim, tudo barato, né? Legal Continente africano Você já foi? Não Na África ainda não E na Ásia já, né? Na Ásia já fui Bastante já A Ásia é Tailândia Camboja Indonésia Singapura Ah, um monte ali Bacana Então vamos Direto ao ponto Melhor lugar Que você já visitou Ó Um dos que eu mais gostei Até hoje Assim, acho que foi Singapura Porque Singapura É um país assim Que o povo É muito educado lá Você não vê Uma sujeira no chão Na rua É muito seguro Você pode já dar Quatro e meia da manhã Na rua lá Que ninguém vai te soltar Ninguém vai fazer nada Oh, que legal E eu não sei se você sabe Singapura Há uns anos atrás Era muito ruim, né? Eles tinham muito problema Econômico Social E em 1965 Singapura foi exposto Da Federação da Malásia Porque Singapura Fica grudado ali na Malásia, né? Eles foram expostos Porque a maioria Da população lá Era chinesa E Singapura E Singapura Não tinha nenhum recurso natural Até a água Eles tinham que importar E daí ficou O país tudo Tava muito ruim Naquela época lá, né? Deu o Partido de Ação Popular Que é o partido Que tá até hoje No poder Eles começaram a investir Muito No pessoal lá, né? Até o ex-ministro De Singapura Falou que Que Singapura Foi abençoada Pela falta de recursos naturais Porque o único recurso Que eles tinham Era o povo Eles começaram Eles investiram 200 vezes em educação Na galera lá De 1965 Até 2016 O PIB de Singapura Aumentou as 56 Vezes O número de desempregados Lá caiu bastante O número de gente morando Que saiu da favela Que foi morar em prédio Aumentou 82% E tudo foi melhorando Singapura É o país menos corrupto Da Ásia lá E hoje em dia Singapura Tem o aeroporto Mais top do mundo O Sheng Que é o aeroporto de Singapura Todo ano ganha prêmio De melhor aeroporto O hotel mais caro Do mundo Construído Mariana Bessendes Aquele que tem Piscina infinita lá É em Singapura Custou 6 milhões De dólares Pra fazer aquilo lá Em Singapura Tem o segundo Maior mercado De cassinos do mundo O porto de Singapura É o quinto Mais movimentado Do mundo Lá Eles tem Uma das maiores Refinação de petróleo Do mundo E tudo lá em Singapura É grande Assim Sabe Lá 10% da população Lá é milionária Olha Lá tem muita Muita gente Fica lá em Singapura E tem muito Milionário americano Que tá levando Os filhos Pra estudar em Singapura Porque daí Eles já aproveitam E já aprendem Mandarinha também E tal Daí Singapura É um país Muito foda Gostei muito Só que lá também É muito rígido Não sei se você sabe Lá é proibido Chupar chiclete Ah é Que isso Não é possível Por quê? Porque assim O pessoal tava sujando Muita rua Chupando chiclete Lá né E tinha uma época Lá que o pessoal Começou a pregar Chiclete Nas estações de metrô E o governo Tava gastando Muito dinheiro Pra arrumar E tudo ali né E aí desde 1992 Que Singapura Proibiu É ilegal Chupar chiclete Lá né E desde 2004 Você só pode Chupar chiclete Se for pra FIIs Terapêuticos Gente Então se você for Chupar chiclete Lá Você tem que Ir na farmácia Levar receita médica E tal Ou então Tem gente que vai lá Pra Malasa Comprar chiclete Mas lá em Singapura Se você for Chupar chiclete Tem que ser escondido Gente Uma curiosidade Que eu nunca imaginei E o que o Kleber Tá comentando aqui É a mesma impressão Que eu tenho Como que você guarda Todas essas informações Na cabeça Tá viu Puxa É uma enciclopédia Quanta informação Legal Você tá compartilhando Aí com 15 minutos De live Parabéns pela memória Cara Que coisa boa Então né Em Singapura Se você atravessar A rua Fora da faixa P10 Toma multa Se você mexer Com droga Lá Pena de morte É É bem rígido Só que em compensação Você É um lugar seguro Um lugar limpo O povo muito educado Lá Ué Aquele hotel lá O Marinho do Bessendes Eu fiquei lá Nesse hotel Eu já fui duas vezes Em Singapura Eu vi a foto sua Você ficou quanto tempo lá? Ah Fiquei tipo Cada vez que eu fui Fiquei dois, três dias Só porque não dá pra ficar muito lá não Porque é muito caro lá também Esse que é o problema Entendi Mas por exemplo Aquele hotel lá Você vai tomar café da manhã Os caras te chamam pelo nome Um hotel gigantesco Né Você vê o hotel Legal É É igual Gramado Tipo Gramado é um destino aqui no Brasil Assim Que Pessoal muito educado Você vai no hotel O povo te chama pelo nome também Mas em Singapura Você vê o tamanho do Marinho do Bessendes É um hotel gigante lá E O povo te trata muito bem mesmo Bacana Vamos pro oposto agora Que lugar você não voltaria Um país que você não curtiu muito? Ó Assim É difícil Ou lugar né Não sei Ó Um país assim Todos os países Eu tenho vontade de voltar Mas tem um lugar Até o Kleber foi comigo Não sei se o Kleber tá indo Ele A gente foi pra Pra Bolívia Lá em La Paz Lá Paz é um lugar Que não tem muita vontade de voltar não Porque eu achei Pô Muito As mães lá Tudo Vende as coisas Que a mão tudo suja Assim Cheiro ruim e tal Entendi Eu não gostei muito não Mas eu Pra Bolívia Eu quero voltar assim Entendi Vamos falar de perrengue de viagem Todo viajante Sempre passa um apuro Passa um aperto Alguma coisa acontece Que dá errado Que história interessante Aí você tem Pra compartilhar com a gente Então Teve uma vez Que eu quase morri Lá na Costa Rica Teve uma vez É Uma vez eu peguei Eu fui alugar uma bicicleta Eu queria Eu tava na praia lá E queria ir pra uma outra praia Praia Tamarindo Deu o pôr do sol lá Que diz que é muito bonito Deu o cara Que me alugou a bicicleta Falou que Pra eu ir pela estrada Que não era pra eu ir Pela praia Porque pela praia Era perigoso Deu eu falei Ah foda Eu vou pela praia mesmo E você desobedeceu É Eu comecei indo Pela praia lá Daí chegou uma hora Que a maré Subiu Começou a subir muito Subiu do nada Assim né E eu queria voltar Não tinha jeito de voltar mais Porque tava Eu falei Ah tem que Enfrentar É Daí eu fui Pegava bicicleta Jogava em cima das pedras Escalava as coisas Daí a onda vinha Pegava Jogava bicicleta Deu eu caí Numa praia lá Uma praia deserta Não tinha ninguém Na praia lá As praias lá Não é igual É tudo É só mato E tal Enchei uns bichos Esquisitos lá também Daí eu saí Mas você tava sozinho Tava eu um cara O cara era chato Pra caramba Lá Daí Daí tipo Dessa praia Eu saí E fui Pra uma outra praia Também escalando Escalando não Mas é que tinha Uma parte que eu tinha Que escalar mesmo Jogava bicicleta Carregando a bicicleta É Daí eu sei que Uma hora lá Eu caí Numa outra praia E nessa hora Minha boca já tava Tudo seca Eu tinha certeza Que eu ia morrer Não passava ninguém Não passava nenhum barco Daí eu caí Numa praia lá E E eu achei Uma trilhazinha Eu falei Eu vou pegar Essa trilha E voa Daí eu comecei Entrar no meio Da floresta Lá No meio Das coisas E não acabava nunca Daí eu vi cobra Lá no meio Da árvore Eu vi um macaco Começou a gritar Lá Deu outro macaco Começou a gritar Também Daí eu tava com medo De escurecer E eu ia ficar preso Lá E Ficar por lá Daí quando veio Lá Muito tempo Depois Tinha uma cerca Que não podia passar Porque era Era de crocodilo Porque ali Tinha bastante crocodilo Daí eu falei Ah, eu vou passar Daí eu botei A bicicleta embaixo Lá Pulei a cerca E fui com tudo Daí acabou Que Acabou que eu não vi Nunca crocodilo E passou um tempo Comecei a ver uns cavalos Daí eu falei Ah, se tem cavalo É porque tem gente Aqui, né Daí passou um tempo Eu caí numa vila Assim Comecei a aparecer Mais gente lá E deu certo Mas assim Você sabe dizer Quanto tempo Durou isso tudo? Três, quatro Cinco horas? Foi umas Três horas Mais ou menos Nossa Que perrengue Esse foi perrengue Isso foi foda E assim Você desesperou Você conversava Com esse cara Vocês não conversavam Eu fiquei desesperado Mas o cara Era tão chato Que eu nem queria Ficar conversando Com ele não Você vê O cara Tava com uma garrafa D'água E eu tava Passando mal Assim Eu pedia água Pro cara O cara quis Dar água Pra mim Que isso É, daí Mas é Nossa Então Vamos falar De povo De gente Dos países Que você visitou Qual que é o povo Que mais acolheu você Que você se sentiu Mais em casa O pessoal Que tratou super bem Olha, eu gostei muito Do pessoal lá de Bali Da Indonésia Porque assim A Indonésia É um país muçulmano Só que o pessoal Que mora em Bali É tudo São hindus Metade da vez O povo muçulmano A gente boa pra caramba O povo mesmo A gente boa Que eu conheci É budista Muçulmano Mas lá em Bali O povo tratava muito bem Eu peguei um voo Eu tava lá em Kuala Lumpur Na Balazia E fui pra Bali E quando eu cheguei em Bali A bermuda O botão De minha bermuda Tinha caído E eu cheguei lá Segurando a bermuda Assim Daí eu Falei pra mulher lá Que minha bermuda Tava estragada Daí a mulher Eu dei a bermuda Pra ela No outro dia Me devolveu Com o botão E lavou Tudo Não cobrou nada E toda hora Que eu saia pra rua O povo perguntava Se eu queria carona Tudo de graça O pessoal A gente é gente boa demais E Bali É um lugar muito massa É muito barato As coisas lá Tipo Eu aluguei uma casa Que parecia um templo E eu pagava Os quantos reais Por dia Com o café da manhã Nossa Isso pra Pra quem é viajante Pão duro É um prato cheio É E o legal lá de Bali É que ela é cheia de resort Nesses resort top Pra caramba Que tem caspita infinita E tal E Eu passava o dinheiro Nesses resort aí também Você paga O day use Você paga Só pra usar O resort Em vez de você pagar Mil reais a diária Você paga vinte reais E fica o dia inteiro lá Curtindo lá Com direito A comida ainda Ó Que doido Já que você tocou No assunto De comida Eu quero saber Essas experiências Com a culinária Aí Do lugar Comidas boas Comidas não tão boas Não O lugar que eu mais gostei Até hoje De comida Foi a Turquia É porque eu gosto Muito de doce E a Turquia São os melhores doces Do mundo E o bonde lá É cheio de lojas De doces espalhadas E você pode entrar Nas lojas E ficar degustando De toda loja Que eu entrava Eu entrava E ficava Experimentando De boa E ninguém acha ruim Tudo de graça Os caras mesmo Te convido pra entrar Daí você fala Que vai comprar Não compra nada Não Você vai lá E fica experimentando Que legal Mas e Prato salgado O que você gostou Em qual lugar Eu gostei Eu gostei muito Da Tailândia Do Pad Thai Deles lá Sabe Que O macarrão Com arroz frito Assim Com amendoim Com aquelas coisas Eu gostei bastante Mas é Nossa Mas eu gosto Também de doces Tanto é Que nessas viagens Eu nunca compro nada De souvenir E tal Eu só compro chocolate Toda viagem que eu faço Eu volto com um monte De chocolate Qual o melhor chocolate Que você já experimentou Nada Acho que foi chocolate Suíço Gostei bastante Suíço mesmo Belga Gostei bastante Tem uma vez Que eu voltei de Washington Lá nos Estados Unidos Lá Eu voltei com uma bala Só de chocolate Só M&M Que as coisas Entendi Você tem coragem De experimentar Essas comidas exóticas Quando eu Entrevistei o Mike Ele experimenta tudo Escorpião Escorpião Inseto Igual o Kleber Tá comentando Você tem coragem Você teve Experimentou Não Quem comentou Escorpião Eu tirei foto Eu fui na Eu fui na Calstan Road A rua dos mochileiros Lá em Bangkok Lá Que lá o pessoal Vende escorpião Barata Cobre Essas coisas E eu pegava Coisa Só pra tirar foto Só eu não comia não Eu não gosto não Eu passo mal O Mike Que é campeão Não sei Ele gosta muito disso Né Né Mas eu sou de boa Lá no Camboja Eu tomei sobra de abelha Que é um negócio Meio É meio estranho Né É Mas é Mas é Perceção Assim Entendi Aqui você comentou Que você sempre procura Né Fazer economia Pechinchar Pedir um desconto Conta aí um caso Pra gente Alguma vergonha Algum constrangimento Ou mico mesmo Que você tenha passado Aí pra conseguir um desconto Mas você conseguiu Teve uma vez Não é mico não Mas a história é boa Lá em baile mesmo Eu tava na rua Eu queria ir pra um resort Desse resort chique Daí eu peguei o celular E mostrei pro Pro cara da moto lá Que eu fui de moto pra lá Eu mostrei pro cara da moto A foto O nome O endereço do resort Daí eu mostrei pra ele Ele fez assim Que sabia onde que era Só que ele não sabia Falar inglês Daí eu comecei a conversar Com ele em português E ele falando em Acho que em Indonésia Sei lá que língua Que língua Nossa Daí ele pegou A calculadora Daí eu falei Quanto que é pra você Me levar nesse lugar aqui Daí ele pegou a calculadora E digitou lá Daí eu falei Não, tá muito caro Pode baixar aí Daí ele pagou Botou outro valor Mais baixo Daí eu falei Não, tá muito caro E assim Eu falando português O cara falando a língua dele lá Daí acabou Eu consegui ir pro resort lá Fui de moto com o cara Tudo sem capacete mesmo De qualquer jeito E cada um falando Tá língua E deu certo Teve uma vez Eu sei que é religioso Uma vez eu tava lá Em Seussuk Na Turquia Eu entrei numa loja lá E eu comecei a negociar Um colar Que eu queria dar Pra minha ex Na época lá Desde tanto De tanto a negociar Com o cara lá Eu fiquei amigo do cara Daí Daí o cara Eu comentei com o cara Que eu queria visitar A casa da Nossa Senhora Lá em Éfeso E tal Daí o cara falou Eu sou amigo do pessoal lá Eu te levo lá amanhã Daí no outro dia Eu fui De manhã na loja O cara me levou Lá na casa Da Nossa Senhora Eu não gastei nada Não gastei nem pra ir Porque Não gastei transporte E pra chegar lá Não gastei nada também Porque ele conheceu O pessoal tudo Foi eu Esse cara E a namorada dele Que legal E eu consegui Esse passeio Negociando na loja dele Não Você saiu no lucro Com toda certeza Nossa que legal Nossa bacana Deixa eu ver os comentários Vocês que estão aí Se vocês quiserem Fazer alguma pergunta Pro Tadeu Se vocês tiverem Alguma curiosidade Aproveitem Que é a ocasião Do nosso bate-papo Mandar um abraço Pro pessoal Que tá assistindo aí O comentário Da Priscila Machado Passar mal no exterior Custa caro Com certeza A Priscila Que sugeriu O seu nome Que deu a sugestão Pra essa live Eu ainda não conheci O seu trabalho E a Priscila Indicou Obrigado aí Pela dica Viu Priscila É legal E a Priscila Já morou na etária Tudo Sim Ela foi com a gente No Panamá Também Quando a gente Foi lá em 2019 Exatamente Participamos da Jornada Mundial da Juventude Lá foi muito legal Tadeu Top 5 5 melhores lugares Que você já teve O que eu pergunto Eu só comprei Eu comprei o colar Ah Muito bem O Regis O Regis tá atento Aos detalhes Eu já tinha mudado De assunto Você comprou o colar Porque também Só negociar Fez a ex feliz Pelo menos Eu tinha uma pedrinha Que tava mudando De cor Uma pedra Lá da Turquia Que de acordo Com o sol Claridade Essas coisas Vai mudando De cor Bem massa Mas por todos 5 países Como eu gostei É 5 países Ou lugares 5 passeios Ou 5 passeios Vou deixar você Interpretar do jeito Que você preferir Vou falar 5 passeios 5 passeios Que eu me lembro Aqui Foi o passeio De balão Na Capadoce Ah esse deve ser massa Eu tenho vontade De fazer Você acorda de manhãzinho Assim Daí quando Você vê o sol Nascendo lá Que tá de balão Assim Muito massa Quanto tempo dura Um passeio de balão Só por curiosidade Eu acho que dava Uma hora Mais ou menos Acho que deu uma hora Mas vai quantas pessoas Mais ou menos Depende Depende do cesto Do tamanho do cesto No meu cesto Devia ter umas 8 pessoas Mais ou menos Tem balão Tem 12 Tem as que é 16 Depende Deve estar umas fotos Lindíssimas Porque a gente vê Aquelas panorâmicas É Só que esse passeio de balão A pessoa tem que dar sorte Eu fiquei uma semana Na Capadoce Porque eu fiquei com medo De fazer o passeio de balão De marcar o passeio E não ter o passeio Porque o passeio de balão Não é todo dia que sai não Depende das condições climáticas Depende da condição do tempo É Tem gente que eu conheci Que ficou 5 dias lá E não conseguiu fazer o passeio Eu dei sorte Porque eu fiz o passeio E nos outros dias Eu acordava 5 horas da manhã Eu subia nas montanhas Lá Pra ver os balões Que legal Cara Nossa Muito bom Então Top 5 o primeiro Balão na Capadocia É O outro foi É Foi Quando eu desci De bicicleta Na Estrada da Morte Na Bolívia Fiz downhill Na Estrada da Morte O Kleber Você vem desse passeio Diz que é super perigoso Isso é legal Porque você começa Na neve Nevando tudo Assim E termina No meio da floresta Lá Aí você começa Que cheio de casaco Daí vai descendo Vai Começa tirando As roupas Que vai esquentando E é bem bonito E esse eu gostei Quanto tempo dura Essa trilha aí? Ah, esse eu não lembro Não, creio É que faz tempo Faz tempo, né? Deve ser umas 2 horas Sei lá Não lembro É que tem umas partes Lá Que mesmo que é só descida Tem umas partes Que é difícil Cheio de pedra E outro passeio E outro passeio legal Foi o Milford Sound Lá na Nova Zelândia Lá na Nova Zelândia Que é umas 2 horas gigantes Que tem lá É muito bonito A viagem pra lá É muito bonita É violento, né? É muito foda Você visitou cenários Do Senhor dos Anéis? Visitei Diz que tem na Nova Zelândia Tem, tem Inclusive lá perto do Milford Sound Tem lugar lá que eles gravaram Lá O Senhor dos Anéis Ah, legal Tem paisagens muito bonitas, né? É, tem o Hobbiton Que fica em Mata Mata Que é onde tem as A Vila dos Hobbits É, a Vila dos Hobbits Lá Eu fui lá Era bem legal Outro passeio em Márcio Foi o O Anchor Watch No Camboja Que lá Nossa É um monte de tempo Um mais bonito que o outro Tudo gigante O Anchor Watch É o maior tempo religioso do mundo, né? Uhum Bacana Tanto é que 3 meses depois Eu fui pra Mata Pich Eu nem achei graça De Mata Pich Porque De tão foda Que é o Anchor Watch lá Você devia ter ido Num primeiro É Daí eu gostei muito Do Do Tabacom Na Costa Rica Não sei se eu falei Do Tabacom Não O Tabacom Ele É Ele aqueceu É o quê? É, são umas águas Que é aquecida Pelo vulcão aeronal É cheio de cachoeira Assim Toda água quente, sabe? Uhum E é E esse lugar que eu fui O Tabacom É um resort Que tem na Costa Rica É um dos resortes Mais top Da América Central, né? E É muito bonito Tudo bem organizado Assim Lá vale muito a pena Conhecer Lá eu quero voltar Um dia, assim Porque quando eu fui Eu tava sozinho Eu falei Um dia com uma mulher Eu vou levar Esse Esse Tabacom Aqui Ó, gostei Do seu top 5 Muito bom Qual que é o primeiro lugar Que você quer ir Quando puder Viajar pro exterior Novamente? Então Eu tô pensando Ir pra Ou pra Ucrânia Ou O Monte Negro Ou então A Geórgia Ou a Armênia Um desses Só que se eu for pra Geórgia Ou a Armênia Eu vou querer ir pra Azerbaijão Que é do lado Também Já aproveita a viagem, né? É, na verdade Acho que essa viagem Vai ser uma viagem inteira Assim Eu começo Em Istambul De Istambul Eu vou lá pra Pra Ucrânia Pra Kiev É porque de Kiev Pra Lá pra Geórgia É mais barato Os voos, né? Uhum E só na dica Que tem Por exemplo Se você quer pegar um voo Direto pra Geórgia É muito caro Daí o que eu faço? Eu compro uma passagem Pra Istambul Que é mais barata De Istambul Eu vou pra lá Mas eu faço bastante disso Quando eu fui pra Bale A passagem pra Bale É muito cara Deixei uma promoção Pra Singapur Daí de Singapur Eu fui pra lá Aproveitar essa vibe De dicas suas aí Aproveitar aqui O pessoal que tá nos acompanhando aí Se você tivesse algumas dicas Bacanas aí Interessantes Pro pessoal que tem vontade De viajar Pós pandemia Viajar com mais economia O que você indica? Quais são as dicas Do pão duro? Então Primeiro Você tem que Comenzar com passagem aérea É bom você ter Os aplicativos De viagens Por melhores destinos Passagens imperdíveis São os melhores aplicativos Pra você pegar as promoções Só que assim Se você vê uma promoção Pro Europa 300 reais de volta Você tem que comprar na hora Não pode ficar Pensando Pensou Acabou Pensou Acabou E você tem que ficar esperto Também Tem que saber A época que você vai viajar Se você achar uma promoção Pra Tailândia Mil reais de volta Em setembro Não sei se vale a pena Porque é a época das monções Lá E chove bastante Então daí Não adianta nada Se comprar E ir pra um lugar Pra pegar a chuva Sim Daí é bom você Quando for pesquisar As passagens Fazer esse negócio Do aeroporto Que eu falei Se você quer ir pra um lugar Que é muito caro Pra Maldivas É muito caro O povo tá com mania De ir pra Maldivas Só que Dá uma mania Só que passar de Singapura Pra Maldivas É 200 reais Na minha época lá Era Uma vez eu achei E se vale a pena também Vai começar com Com alimentação É bom ir Em supermercado Você vai em restaurante Você pede o prato do dia Você vai É bom você comer também Longe de lugar turístico Que é mais barato Vai tomar café da manhã Você pega uma sacola Joga as coisas na sacola Lá E passa o dia comendo Vai começar com transporte Você tem que andar Com transporte coletivo Que é mais barato Se for pegar táxi Você tem que negociar Com o taxista Antes Ficar esperto No negócio do taxímetro Lá Se for É Uma coisa legal Que eu nunca vi Ninguém falando É Se você vai viajar Em casal Eu fazia muito disso Eu Quando tinha namorado Eu reservava Um hotel Desses hotéis chiques Cinco estrelas Só que eu pegava O quarto mais barato Que tinha Com vista pro jardim Daí Assim que eu reservava Eu mandava e-mail Pro hotel Eu falava Que eu tava de lua de mel Vocês não podiam Dar um upgrade Deixar no quarto Melhor E todos os hotéis Fizeram isso Olha que legal Eu pagava barato No hotel E Eu chegava Ficava num quarto De frente pro mar Em vez de ser De frente pro jardim Era de frente pro mar Era um quarto Muito alto Chegava num quarto Lá Cheia Chocolate Champanhe Cheia da frescura Lá É só mandar e-mail Pro hotel Falar que tá de lua de mel Que dá certo Ó Fica a dica aí Se deu bem É Eu fui em vários hotéis Assim Não teve nenhum Que deu problema Daí Você quer Enclonizar com o museu Você tendo a descobrir Quanto que o museu É gratuito Que sempre tem um dia Da semana Ou do mês Que ele é gratuito Ou depois de um horário Que ele é de graça Também Ah Tem muita dica Assim O negócio do day use Que eu já falei Tem muita gente Que não sabe Que você não precisa Pagar uma fortuna Pra ficar no hotel A maioria dos hotéis Oferece day use Que é o esquema Que você Você não doer no hotel Mas você pode usar A estrutura do hotel Usar de cena Academia Tudo De ser paga E fica lá De bom no hotel Lá usando Tranquilo Muito bom Eu fiz uma enquete Aqui no meu perfil Do Instagram Já pra fazer o aquecimento Pra nossa live E eu perguntei Para as pessoas Se elas preferiam Quando elas viajam Se elas aproveitam E gastam Com tudo Que elas desejam Ou se elas Só fazem O que elas conseguem Pechinchar Um desconto Pra fazer A maioria das pessoas Dizem que fazem Tudo o que elas desejam Que elas não Passam vontade E eu queria saber De você Tadeu Você faz Na sua viagem Tudo o que você Tem vontade Ou você só faz Aquilo que você Consegue um desconto E pechinchar Não Eu faço Tudo o que eu tenho Vontade Se eu não consigo Desconto Dei força também Porque eu já estou lá Você tenta Se não conseguir Quando eu voltar Lá de novo Aproveito que eu estou lá Já faço tudo Uma vez na vida Mesmo Você me lembrou Sim Com certeza Você me lembrou Pra eu te perguntar Sobre coincidências De viagem O que você gostaria De falar sobre Coincidências de viagem Porque eu fiquei Curioso Ah Por exemplo Uma vez Tem várias histórias De coincidência Uma vez Eu estava lá Na Na Qual o país Na Áustria E vi uma menina Linda pra caramba Lá E eu falei Ah, você tem que conversar Com essa mulher E eu sabia Que ela era brasileira Porque ela estava Num grupo de brasileiros Lá Tinha gente Cabandeira No Brasil Daí eu fui lá Conversar com ela Ela me falou Que era de Chapecó Daí eu falei pra ela Que eu sempre Ia pra Chapecó Que eu tinha reunião Lá Que eu trabalhava Na OSSS E tal E foi na Áustria Daí no outro dia Eu estava lá Só que daí Eu despedi da menina E pronto, né Daí no outro dia Eu estava lá Em Budapeste Lá na Hungria Encontrei essa menina Do nada lá Do nada Sem combinar Daí Gente, que legal É Daí passou uma semana Eu estava lá em Praga Na República Tcheca Encontrei com ela Do nada também Mentira Que que é isso Acho que um estava Seguindo o outro Não é possível Não, essa aí Nem sabia Daí foi legal Daí foi legal Daí quando eu lancei Meu livro em Brasília Ela foi lá Comprou um monte de livro Comprou uns 20 livros Dua vez lá Foi bem massa Mas vocês ficaram amigos Vocês conversaram Ou ficou só nesse contato distante Olha eu curioso Você responde Se você quiser Eu converso com ela ainda E tal Entendi Minha amiga Muito bom Mais alguma coincidência Interessante Uma vez Eu estava Não sei se o Kleber Tem ainda Uma vez A gente estava voltando De Machu Picchu A pé Daí a gente parou Para descansar E tinha um casal Lá parado Descansando também Daí o Kleber Estava com a camiseta Do Grêmio Daí a gente perguntava Se a gente era do Grão do Sul Daí a gente falou Que era Daí a gente perguntava Qual cidade que era Que a gente morava Daí eu falava Nem adianta falar Que vocês não conhecem Não Daí o cara falou Não, mas fala isso Daí a gente conhece Daí eu falava Nem adianta Ninguém conhece Que a cidade lá Não Daí depois Cinco vezes A gente falou Que a gente morava Em Selvo Lergo Daí falaram Que era de lá Que eles casaram Em Selvo Lergo E tal Ó, tem gente Denunciando aqui Eu não vou Eu não vou ler o comentário Só pra não te sacanear O Kleber aqui Confirmou algumas coisas E a Priscila também Muito bom Daí teve Uma vez Eu tava lá no Camboja E eu Tinha um xamponês Perdido lá Mas o cara Perdidaço mesmo Daí eu ajudei o japonês Lá O cara não sabia Nem que tinha que pagar O vício Pra entrar no Camboja Eu paguei o vício Pra ele Falar no aeroporto Que eu conheci o japonês O japonês perdido lá Deu de carona De tuk-tuk Lá pro japonês Lá e tudo Depois Passou uns anos Encontrei o japonês Lá em Toronto No Canadá Mas eu já sabia Que ele ia estar lá Que ele ia estar lá Só que daí O cara Pagou tudo Pra mim lá Ficou andando comigo Lá na cidade Lá Foi meu guia Lá Deixou eu pagar nada Querer me pagar O vício Que eu paguei Pra ele no Camboja Lá Ó Gratidão Que coisa boa Você vem Você faz as coisas boas Assim Sim E quando você menos espera Você recebe de volta Me fala uma coisa Você fala quantos idiomas? Só inglês Beleza E deu pra ser Claro né Inglês é universal É só inglês Tá bom É pra você virar em todos esses países Né Mas você tem vontade Ou curiosidade De aprender outro idioma? Ah Eu não tenho saco Não Só inglês Tá bom Muito bom Tadeu Mais dicas Mais curiosidades Mais histórias Que você tem no seu baú Aí pra compartilhar Espontaneamente Algo que eu não tenha Te perguntado ainda Que você acha Que vale a pena falar Ah Eu não sei Pergunta alguma coisa Assim Quando De cabeça Assim Eu não Mas O último O último país Que eu fui Foi o Catar Aliás O último país Que eu fui Foi o México Mas assim O Catar Que é o país Da Copa Agora Tem muita gente Que tem curiosidade De saber qual O Catar Que ainda mais Que eu sou o país Da Copa Agora O Catar É quente pra caramba Quando eu cheguei lá Eu cheguei Um e meio Da manhã Tava 48 graus A sensação térmica Que isso E lá É o país Mais rico Do mundo Por causa Do petróleo E lá O pessoal Não tem cachorro O pessoal Tem falcão Sabe o falcão Nossa Que curiosidade Legal Não sabia É E o falcão Custa de 10 mil Ou um milhão De reais E aí Eles treinam Falcão Tem toda aquela História Treino Eu fiquei Num lugar Lá perto Tinha um hospital De falcão E o pessoal Quando o falcão Machuca Sei lá Tá doente Eles levam Pro hospital Lá E não cobra Nada É o governo De lá Que paga tudo Nossa Então A gente vê No desenho Que o falcão É criado Tem até aquela Cordinha Que amara Assim no braço Mas o falcão Lá Tem uma utilidade Ou é só Estimação É pra caça Eu perguntei pro cara Pra que serve Esse falcão O que vai gastar Um milhão No falcão O cara falou Que Porque se eu vejo Que se eu vejo Que se eu vejo Um falcão E olha o outro Lá Olha um de 10 mil De um milhão Pra mim É uma coisa Mas o cara Falou que tinha Diferença De velocidade Essas coisas É quase um hobby Vamos dizer assim É Eu gosto de gastar Dinheiro com o falcão Mas eles gostam disso A cultura deles Bacana Você falou aí Da sede Da próxima copa Você já foi Em alguma copa Do mundo Ou em vida Nessas suas viagens Eu já fui Em Como se chama Jogos pan-americanos Coisa já Jogos pan-americanos Mas copa do mundo Ainda não Mas o estágio Do Qatar Onde vai ser A copa Eu já Visitei Um estágio Lá Já Lá é Massa Bacana Então 39 países Em 12 anos A primeira viagem Foi em 2009 É Desde 2009 Não sei Desde 2009 Não sei Sei lá Com o tempo Eu quero até perguntar Se eu já viajei Para assistir show Para assistir show Boa pergunta Você é fã De que tipo De estilo musical? Eu só gosto De metal Só Por exemplo A banda que eu mais gosto É o Iron Maiden E quando tem show Do Iron Maiden Aqui no Brasil Eu vou em todo o Brasil Eu vou nos outros também Pega a turnê América Latina Você vai tudo É Eu vou América Latina Eu vou América do Sul Só que eu já fui Em show do Iron Maiden Também Em Europa E em outros lugares Também Já fui em mais de 30 shows Do Iron Maiden Uau É fã mesmo É E sempre encontro Cada um É uma experiência Você já tirou foto Com eles? Toda hora Eu tiro foto Com eles Eles não aguentam Mais tirar foto Uma vez Eu estava em turnê Com eles Eu comecei lá Em Santiago Daí Toda hora Eu encontrava com eles Eu ficava no hotel Com eles lá Daí Quando eu estava Em Fortaleza Que era um dos últimos shows O Itaís me viu E fez assim Nossa Esse cara é de novo Até enjoou De você É Eu estava no elevador A poeta abriu O cara entrou Nossa Esse cara é de novo Foi massa Bacana Tadeu Mais alguma coisa Que você gostaria Já vamos Encaminhando Para o final Da nossa live Eu te perguntei Bastante coisa O pessoal interagiu Bastante aqui Fazendo as perguntas Também Ah Nada O pai É que a bateria Do seu celular Está fraca Eu põe para carregar O negócio Tá Entendi Aqui Só uma Uma curiosidade Você viaja Sempre nas férias Uma vez no ano Eu viajo Quando acho Promoção Barata E Esse programa E vai É Eu só viajo Quando tem promoção Para algum lugar É barato E se for época Boa para ir Por exemplo Agora eu vou Lá para os leções Maranenses Eu só vou Porque eu paguei Barato na passagem Paguei 250 reais Só isso Nossa Pegou super bem E a maioria Das viagens Eu faço tudo Sozinho também Porque eu não gosto De ficar dependendo Dos outros não E você sozinho Você fica mais livre Você faz o que você quiser Na hora que você quiser Sim E você Costuma fazer Muitas amizades Lá Ou você prefere Ficar sozinho Eu gosto Muito de ficar sozinho Só que quando você Está viajando sozinho Você faz mais amizade Quando você está viajando Com outra pessoa Sabe Por exemplo Se você está viajando Com algum amigo Você vai conversar mais Com o amigo Se você está viajando Sozinho Vai ter uma hora Você vai querer Ficar conversando Com os outros E é bom Que você treina Mais inglês Também Daí Vale a pena E você Deixou amigos Nos lugares Que você foi Você ainda tem Contato Com alguns Hoje mesmo Eu conversei Com o meu motorista Lá da indonesia Lá de baile Lá Esse ano passado Eu conversei Com o cara Da turquia Que me levou Na casa Da nossa senhora Que legal Nossa Que história De viagem O japonesinho Lá Lá do camboja Lá Eu sempre falo Com ele Também E você Diz que Não gosta Muito De comprar Souvenirs Então você Não tem Eu só compro Chocolate Tá certo Beleza Tadeu Legal demais O nosso bate-papo Foi muito bom Ouvir as suas histórias Aprender com você Eu agradeço muito Pela sua participação Aqui na nossa live Eu que agradeço Eu tô ouvindo Que o Silvio Sasson É massa pra caramba Aquele lá é histórico Do dia que o Silvio Sasson Morrer Mas foi o dia Mais triste Do Brasil Ah não vamos falar disso não Porque vai dar Uma chateada Mesmo Eu não quero Pensar nisso Também não Mas conhecendo De perto Foi incrível Eu tenho um amigo Aqui lá de São Paulo Ele tem mania De tirar foto Com o artista Ele sempre Lá no Jassa Lá Tirar foto Com o Silvio Sasson Tem um monte De foto Com ele E agora o Silvio Sasson Já parou de sair Mas na época Ele já não tava Atendendo o povo Mais É porque ele atendeu Por muitos anos Todo mundo sabia Que ele ficava Lá no salão E todo mundo Lá na porta Pra poder Tirar uma foto E muita gente Conseguiu Não E tinha um cara Que direto Lá O mesmo cara De sempre O Silvio Sasson Tava de saco cheio Já dos caras Lá que iam lá Igual você Com o Iron Maiden É os caras Se eu deram mesmo Tudo bem Os caras Esmergei Já Ficou até fudo Beleza Então Tadeu Muito obrigado Sucesso aí pra você Se você chegou Aqui na live E não acompanhou tudo Vai ficar salvo Aqui no meu IGTV Do meu Instagram Arroba Matheus Pissolati Amanhã já vai estar disponível Essa live também No meu canal do Youtube Se você não segue Siga lá também Matheus Pissolati É isso Tadeu Obrigado Uma excelente noite pra você Falou Valeu Obrigado Todo mundo que ficou aí Até o finalzinho Valeu Até mais Tchau Falou